Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje e quem também está de volta aqui conosco é o Sidney Mask, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado Maruza e o que tem para ser contado é que com a mudança do tempo e o avançamento do calendário, nosso mercado pecuário já está praticamente entrado na entre safra e o companheiro boiadeiro está sendo obrigado a negociar aquela soca da boiada engordada que ainda está nas invernadas. Aí o comprador de gado, que já estava ficando agoniado de tanto esperar essa hora chegar, agora já está correndo o trecho com o facão de riscador de preço na mão, desfeitiando da mercadoria e tentando exibir de novo aquela sua antiga valentia. Mas esse serviço de derrubar a cotação do mistiço não está sendo assim tão fácil quanto ele imaginou que seria. Primeiramente porque não está tendo enchente de oferta em lugar nenhum do Brasil inteiro. E, segundamente, porque a previsão é de uma ligeira reação na demanda por carne aqui no nosso mercado caseiro. Tanto que no comércio do produto sem osso no atacado, o valor médio dos cortes comercializados voltou a subir com força, registrando aí uma alta de 1,8%, isso só nos últimos sete dias contados de quinta-feira passada para trás. Já no varejo, o que aconteceu foi um aumento de 0,8% aqui em São Paulo, de 0,4% nas Minas Gerais e de 0,2% no Rio de Janeiro, enquanto no Paraná a situação foi de estabilidade. No balanço do dia da escote consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, com a arroba caindo em 12 delas, mas ainda subindo nas outras oito, né? Pois então, para dar sabedência e fazer a conferência dessa relação, eu peço novamente a participação na função da companheira apresentadora, Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista de mudanças de hoje com as valorizações do dia. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a vaca subiu para R$ 281,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. No sul da Bahia, quem avançou foi o boi, que não sai por menos de R$ 289,50. Já no oeste baiano, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 294,50 e a fêmea para R$ 284,50. Subiu tudo também no Rio Grande do Sul. Tanto em Pelotas quanto no oeste do estado, o boi vem sendo falado a R$ 10,05 o quilo, ou R$ 301,50 se a negociação fosse por arroba. E a vaca, R$ 9,65 o quilo, ou R$ 289,50 a arroba. No oeste de Santa Catarina, quem arribou foi o macho, que agora vale R$ 297,50. Já em Paragominas, a alta foi para a vaca, que vem sendo negociada a R$ 285,50. O mesmo aconteceu no Espírito Santo, com a fêmea avançando para R$ 279,00. Agora a gente abre a lista das derriçadas do dia, com o boi caindo para R$ 305,50, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, que são as praças paulistas. Em Minas Gerais, o boi não vale mais do que R$ 294,50 no norte do estado. Já na capital Belo Horizonte, quem caiu foi a vaca, que agora vem sendo falada em R$ 283,50. Em Goiás, caiu tudo. Na capital Goiânia, o boi trabalha a R$ 288,50 e a vaca a R$ 278,00. Enquanto que no sul do estado, o macho também está saindo por R$ 288,50 e a fêmea por R$ 279,00. Agora nós vamos para o Mato Grosso, onde a queda foi geral. No sudoeste do estado, o boi caiu para R$ 298,50 e a vaca para R$ 288,50. Na capital Cuiabá, o macho vem a R$ 296,50 e a fêmea a R$ 285,50. E no sudeste do Mato Grosso, o boi caiu para R$ 296,50, enquanto a vaca foi para R$ 284,50. No noroeste do Paraná, a fêmea escorregou para R$ 284,50. Em Marabá, no Pará, ela não vale mais do que R$ 284,50. E a gente encerra a lista do dia com o norte do Tocantins, onde a queda foi geral. Com o boi agora a R$ 292,50 e a vaca a R$ 284,50, todos lembrando, no prazo de 30 dias.